Bom, olha aqui, a Associação dos Advogados do Centro-Oeste Mineiro entrou com uma ação coletiva contra o Sindicato Rural de Divinópolis e o cantor Luan Santana, pelo show que não foi realizado durante a Divina Expor deste ano. Vamos entender na reportagem do Ricardo Miranda e do Udine Rios, vai! A Associação dos Advogados do Centro-Oeste diz que foi procurada por várias pessoas que se sentiram prejudicadas pela situação. Para a presidente da AACO, tanto o cantor quanto o Sindicato Rural de Divinópolis, organizador da Divina Expor, devem ser responsabilizados. Ambos têm a responsabilidade. No Código de Defesa do Consumidor, nós trabalhamos com a responsabilidade solidária. Então, tanto o cantor quanto o Sindicato Rural Organizador da Divina Expor têm a responsabilidade pela ausência da prestação de serviços, que é o show do cantor Luan Santana. Luan Santana era uma das principais atrações da Divina Expor deste ano. O show dele estava marcado para sábado, dia 1º de junho, mas a expectativa foi por água abaixo. Mais de uma hora após o horário previsto para o cantor subir ao palco, os organizadores avisaram ao público que a apresentação não aconteceria. Na hora de a van sair com o Luan aqui para o parque, ele passou mal de novo. Ele foi levado às pressas a São Paulo, nesse momento está no hospital, sendo atendido. O público se revoltou. Nas redes sociais foram muitas críticas. A advogada afirma que houve desrespeito aos fãs. Houve uma grave falha na prestação de serviços, que não foi realizado o show e ainda um grave defeito de informação, pelo que os consumidores não foram informados a tempo e modo do cancelamento do show, tendo em vista que o cancelamento só foi anunciado duas horas após o horário previamente agendado para o início da apresentação. A assessoria de imprensa do cantor divulgou um comunicado, dizendo que ele estava em casa, em recuperação, após sentir um mal-estar, que levou ao cancelamento da apresentação na Divina Expo. A nota explicou que dias antes, Luan Santana já estava passando mal e foi orientado por um médico a suspender imediatamente todas as atividades, mas ainda assim teria mantido a agenda de shows. Estou passando para agradecer a todo o público da Divina Expo, em Divinópolis, pelo carinho, pela compreensão com o que aconteceu no último sábado, onde estava tudo pronto para eu entrar no palco, mas eu fui impossibilitado porque eu acabei passando mal, essas coisas a gente não pode controlar. O portal Metrópolis divulgou o atestado médico do cantor, que o afastou das atividades por quatro dias, incluindo o sábado, quando ele se apresentaria em Divinópolis. Isso muda alguma coisa? Isso anula a responsabilidade pelo que aconteceu? No caso, o que nós entendemos é que não anularia essa responsabilidade, tendo em vista que poderia ter sido previamente anunciado o cancelamento. Através disso, várias pessoas foram lesadas, e mais ainda se sentiram lesadas pelo fato de deslocamento, custeio com hotéis, hospedagem e tudo. De acordo com a presidente da AACO, o cancelamento do show violou regras do Código de Defesa do Consumidor, e o caso foi parar na Justiça. A Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas quer que o cantor Luan Santana e o Sindicato Rural de Divinópolis sejam responsabilizados pelo que aconteceu. A entidade está movendo uma ação judicial coletiva, cobrando providências. Primeiramente, a realização do show de forma gratuita, em data previamente agendada, a critério das partes. E em outro momento, a associação solicitou, caso não seja realizado esse show, que seja cobrado uma multa, tanto pela organização quanto pelo cantor, de que possa ser realizado um novo show no mesmo molde do show anteriormente agendado. E ainda solicitamos, requeremos na ação judicial, a indenização pelo dano material, pela restituição dos valores dos ingressos. E também requeremos a indenização por danos morais, tendo em vista o grave vício de informação e o grave defeito na prestação de serviço da organização e do show do cantor. Ainda segundo a associação, por enquanto, não há previsão de quando o processo vai ser analisado pela Justiça. Como se trata de uma ação coletiva, o ganho desta ação coletiva, a critério do juiz, ele será um ganho de toda a coletividade. Seja a questão da realização do show, seja a questão da restituição do valor do convite. Então, a orientação seria para que os consumidores aguardassem o retorno dessa ação, ou aqueles que se sentirem lesados, que tiverem notas fiscais, o passaporte, o ingresso individual, que busquem aí os seus direitos também. É isso. Segundo a assessoria jurídica do Sindicato Rural, a entidade só vai se posicionar após um acordo com o cantor. Sobre a ação, segundo a assessoria, o sindicato ainda não foi citado pela Justiça. Fato é, o primeiro passo foi dado, alguém precisa dar um grito, porque senão fica aquele famoso vai que cola, depois nós resolve. E como é que fica a turma que estava doida para ver o Luan Santana cantando? Como é que fica? Só no prejuízo? E, ah, tiveram outros dois shows. Não, mas teve gente que faz naquele dia ali só por causa de um cantor, e aí vai ficar no prejuízo? Mas aqui, ô Luan Santana, a mulherada é segura, mas está um meteoro com você, meu filho. E aí, para vocês não ficarem no prejuízo, não tem Luan Santana, mas tem o Luão Santana. E hoje não é cedo, mas nós vamos cantar. Te dei o mar, te dei o sol, é isso mesmo? Como é bom poder te amar. Excelente noite, até amanhã. Então tá bom, nós estaremos de volta, eu e você, e isso, Luan Santana, ao vivo, aqui no Jornal da Alterosa, edição regional. Até amanhã. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Terra, raio de saudade, meteoro da paixão. Estou falando em sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar.